As quatro é a vez do Corinthians enfrentar o Linense e como a gente acabou de ver, o Corinthians volta a campo amanhã à tarde contra o Linense. Curtindo o bom momento que vive na temporada e para aproveitar o fator casa, o Timão vai rodar o elenco e utilizar um time alternativo. O Felipe Sboril vai explicar essa história para a gente. Jogar em casa é bom, mas quando se tem uma Arena Corinthians é melhor ainda. Neste final de semana o Timão completa 60 jogos no novo estádio e perdeu apenas quatro. Quando você tem uma margem de vitórias dentro de casa o nível é muito grande e é alto. Então é importante a concentração e todos estarem concentrados para essa partida e a preparação para a Libertadores que é importante. Um time alternativo estará em campo diante do Linense. Eu disse alternativo, nada de reserva ou misto. Quando você tem um elenco desse, tudo começa a fluir de acordo. Então a nossa equipe está se construindo, sei que chegou jogadores novos. Então a confiança que ele está nos danos é muito importante para chegar dentro de campo e fazer um grande trabalho. A defesa do Corinthians é um dos principais trunfos construídos pelo técnico Tite. O setor foi o que menos levou gols do Campeonato Paulista. Apenas seis sofridos. Ultimamente, Felipe e Iago têm sido titulares. Balbuena sempre que pode aproveita as chances. Mas amanhã, contra o Linense pelo Paulistão, Wilson ganhará uma oportunidade. Estou preparado para essa oportunidade. Fico muito feliz em poder estar mostrando o meu trabalho, em ter a confiança do professor Tite. E hoje está fazendo parte desse excelente elenco que está em construção, assim como foi citado. E claro que é uma responsabilidade, né? Então, venham trabalhando forte, venham focados nos treinamentos. Então, corintiano, preste atenção. Estes serão os onze titulares. Cássio no gol, Edilson, Wilson, Balbuena e Guilherme Arana. No meio campo, Williams, Rodriguinho, Romero, Alain Mineiro e Danilo na frente, André. Enquanto o próximo compromisso pela Libertadores não chega, o Paulistão vai servindo para entrosar a equipe e também dar rodagem aos ditos reservas. Aqui ninguém se considera titular, e sim parte do grupo. O Tite achou a equipe ideal, mas ele já deixou claro que vai precisar de todo mundo, assim como vai acontecer nesse jogo de sábado. E ele quer sempre lealdade, respeitando quem está jogando e procurando dar o melhor aí para estar, quando pintar oportunidade, que durante o ano sempre aparece, estar pronto para poder corresponder. É difícil de você simular isso no futebol brasileiro, e o Tite fala muito, e no fim você acaba acostumando. No Corinthians realmente não dá para você dizer, é reserva, é titular, é time misto. Pô, pega o time que vai para o jogo. Cássio, tu cobre, é titular. Edilson, já foi titular, tem consciência de ser titular. O Wilson está chegando agora, tudo bem, está buscando um espaço. Aí Balbuena, estava cotado para ser titular. Grande jogador. Grande jogador. O Arana, foi titular. O Williams, chegou para ser titular, já tem jogado. Rodriguinho, é titular, ou foi até a semana passada. É, que ele não jogou por causa de suspensão. Romero, começou o ano como titular. Danilo, começou como titular. O André, era titular. Quer dizer, então, que time misto é esse? É esse Alan Mineiro aí que está... O Alan, que também está buscando espaço, chegou fora de forma, aí o Tite deu uma bronca, falou, vai entrar em forma, fica fininho, que aí está começando a ter oportunidade também. Mas ele é habilidoso. Sim. Ele tem mostrado uma certa habilidade, ele mesmo contra o certo porteiro lá. Falta é confiança. É, ele até que entrou e não decepcionou. Mas, enfim, ainda tem muito chão pela frente. Agora, é outra aposta dele. Você vê, eu pensei até que ia jogar o Maico.